Rapaziada do céu, tem uma luz ali, véi, e eu tô com muito medo, cadê o capataz? Olha ali, ó, puta que pariu, mano, tem um cara ali, ó, cês tão vendo aquela luz ali? Mano, quem que será que é? Tá vendo? Eu acho que tá vindo pra cá, porque ali faz parte da fazenda ainda, pô, ali já é a nossa fazenda, tá ligado? Agora tu vai dar pra perder a barraca! Que que eles tão fazendo? É o Thiago, mano, é o Thiago que tá ali, e o Bruno, é o Thiago e o Bruno ali, velho, que porra é essa? Olha ali lá, mano, que que isso? Quem que tá aqui? Porra, viado, que susto! Que porra é essa, viado? Que cheiro vagabundo! Que que é isso? Opa, bem-vindo ao esconderijo secreto! Que isso? Tira o que? Tira o que? Tira o que? Fala pra ele, Bruno! Que isso, Bruno? Bom, rapaziada, seguinte, como vocês viram aí no vídeo anterior, eu achei o acampamento do Bruno, mano, o Bruno tá fazendo uma fogueirinha aqui pra gente, Bruno, seguinte, tô com você agora, pai, e agora... Não tá fazendo uma fogueirinha aqui, ó, trouxe uma coquinha também, papai, e agora eu vou montar minha barraca, demorou, pai? Ó, monta de frente com a minha lá. Demorou? Aí vocês vão ajeitando aqui a fogueira, vai, é isso, gente, ó! Madeira pra vocês, madeira! Pera aí, Bruno, parece que você apagou o fogo, Bruno? Vamos pegar a madeira. Acende o fogo, Bruno? Isso, Bruno. Boa, Bruno. Você vai montar uma arguininha, então? Porque o rojo já tá bolado, tá? Fechou? Ó, os três carvãozinhos já tá aqui. Papai, que fumacé, meu Deus do céu, cai! Ó, aqui é o acampamento do Bruno, mano. Parece... Isso aqui parece um... Ô, Bruno, que pós isso aqui? Parece que você tá morando de abrigo, irmão. Palácio! Mano, isso aqui tá engraçado. Seguinte, eu vou montar, então, minha barraca nesse exato lugar aqui, ó. Bem aqui, tá ligado? Leandro, segura aqui pra mim, por favor. Mano, é o seguinte, rapaziada. Vou pegar aqui, então... Ô, você tem pra poder deixar colchão aí? Tem, lá dentro da barraca. Mano, eu peguei minha barraca clássica, tá ligado? Segura aqui, Leandro. E bora montar minha barraca, tá ligado? Bruno, você pensou que só tinha o C de barraca, né? Eu ia fazer um acampamento lá na... Lá na casa. Não, mano, aqui embaixo é mais da hora. Olha aqui embaixo, vai ser mais massa mesmo. E, gente, o Renato não sabe dessa proeza. Ô, Bruno... Quando o Renato descobriu seu palácio aqui... Ó, assim, ele já viu isso aqui, só que ele não sabe que é meu. Ah... E, assim, nós não vamos contar, né? Não, não vamos contar, né? Amanhã, tarde, ela vai vir aqui fumar uma narga, né? Tem, ó. E daí, você sabe que não é faz? Obrigado, ok. Tipo assim, eu não quero... Tá junto com você. Eu tô com você, mas não tô com você. O quê? Não, tipo assim, quando o Renato não sabe que é o C... Quando quer tá junto? Não, não. Essa barraca aqui não é nem minha. Eu só vou passar. Aquela também não é minha, não? É, sim. Não, não. É... Essa é sua. Não é, não. Pega aí a... A setinha do Renato. Rapaziada, nós vamos montar essa barraca rápido demais. E... Tiago, tá montando narguilha aí, Zé? Como que é? Hein? Tem que falar uma coisa, viu? Sumiu com o pegador. Ô, louco, tem o pegador aí, ó. Perto da... Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Desce aqui, ó. Isso aí, ó. Desce aqui. Mano, ó. Pra você, rapaziada, que nunca montou uma barraca na sua vida, eu vou te ensinar, é bem fácil. Você vai pegar esses pauzinhos pretos, ó. Vai grudar um no outro. Tá ligado? Ó. Você pensa que é difícil, mas, mano, não é. É facinho. Difícil é aquela barraca que o Bruno tem ali atrás. Nossa, cara, ali foi difícil, mano. Você vai precisar da ajuda de um amigo trouxa. Pode ser você. Tiago! Ou o Tiago também. Essa parte, você vai ter que colocar só isso aqui, ó. Dentro do buraco. Tá, eu vou colocar isso aqui no buraco. Ó. Escuta, escuta, escuta. Escuta, escuta. O que foi? Caralho, tem alguém. O que foi? Não vinha na linha, mano. Onde? Tem um sério, velho. Onde? Daqui, 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 daqui. Tem alguma coisa ali. Ô, Bruno, como é que troca aqui o bagulho? É um botão assim, mano. Oxi. Ai, meu Deus. Alguém tá vindo mesmo. Parece que não acerta. Acende aí, cara. Eu não tô chorando nada. E aí, Tiago? Você não sabe a bichinha? Ô, Tiago. Ah, você quebrou minha barraca. Não, viadão. Eu tenho jeito de mandar marquinha aqui. E aí, viado? Eu não sei o que é esse dia, ó. Aonde, viado? Vai lá ver, Bruno. Parece que você mexeu no cavalo do véu. O seu cavalo tá aí, Léo? Tá, viado. Vai lá ver, Bruno. Foi que o meu cavalo vazou? Ele tá batendo as pernas. Deixa eu ver, viado. Ele tá roubando o cavalo, Tiago. Tá vermelho? Ah, então tá bom. Que susto. Não, parece que tem um cara com a mão noia, mano. Vai lá, Bruno. Não, 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 não. Ficinho. Aqui é dentro da fazenda mesmo? Porque não é por uma cerca. Não. Aqui já não é mais dentro da fazenda. Como assim não? Aqui já é uma área externa. Como assim? É fazenda, velho. Não é, viado. Não é, viado. É, tipo, é mata mesmo. Mata fechada? Mata fechada. Tô com medo agora, Léo. Ah, tá. É ele, é ele. É meu cavalo? Quem? É, é o meu cavalo. Então ele tá ganhando. Que susto. Porra, viado, que susto. Ah, viado, mas deu medo pra falar. Nossa, viado, você tá doido. Bora, bora, bora. Vai, Bruno. Voltando aqui, tem que enfiar o pauzinho no buraco. Depois disso, lá ele. Ó, Tiago, fica desolha aí no meu cavalo, mano. Deixa eu voltar por aqui. Aí, vai, Bruno. Você tá colocando aqui, ó. Tá com o celular? Tô. Aí, vai colocando, Bruno. Colocou, colocou. Aliado, eu desisto da nossa fogueira, eu juro pra você. Não, desiste não, mano. Mas tá aqui. Porra, não fêmea, mano. Vamos lá fazer um acampamento sem fogueira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a barraça e eu passo a fogueira pra me ligar. Vai acendendo roxinha pra nós. Foi? Foi, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui também. Coloquei. Mano, Bruno, olha, pelo amor de Deus, ó. Oi, Fiedro. Vai, Bruno, devagar. Aí, ó. Tem que enfiar devagar, Bruno. Calma, Bruno. Tô muito violento. Vai, vai. Foi? Empurra. Vai empurrar? Empurra. Isso, empurrando, velho. Parece que você não tá empurrando. Tô. Tem que aguentar, não? Aí, foi, foi. Foi? Confiou. Coloca no buraco. Coloquei. Colocou? Colocou aí também? Vou colocar aqui agora. Colocou? Não é não. E agora? Peraí. Aí, tá quase. Vai. Foi. Vai. Ah, foi. Coloquei. Barraco armado, então, velho. Chama, papai. Nossa, foi muito fácil a pessoa, né? Mano. Só que a gente fala o quê? Ó, vem cá pra você ver que legal. Aí, sai assim, ó. Gira ela, gira ela, gira ela. Aham. E deixa ela de frente pra mim, é. Que daí a gente vira um bagulho só. Vem cá dentro agora pra você ver. Olha, todas as madeiras que tem aqui. O que que você tá falando, né? Corra. Vem pra cá. Ah, como que vai fazer? Aí, ó. Você fica de tranquilo, entendeu? Nossa. Que isso? Ai, meu braço. Caralho. Caiu, viado. Caiu. Caiu. Ajuda ele, cara. Ah, não cai demais. Quebrou o braço. Viado, quase que eu quebrei meu braço. Sério? Sério, viado. Viado, quase que eu caí sento se torna. Ai, você ia sentar na tora. Ah, tá bem? Uh, viado. Oi. Calma, deixa eu colocar de volta. Viado, que dor que eu senti. Viado, eu fui escorregando, viado. Eu falei, não vou cair. Eu caí. Uh, voltou. Nossa, voltou mesmo. Eu tinha saído. Nossa. Aí, Léo, que legal que eu quero embaixo. Nossa. Caralho, eu fico nervoso aqui. E agora você... Fala perto do acampamento do Bruno. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui. Olha a barraca. Ó. Ficou. Agora sim. Fica. Tem colchão? Tem, eu tenho. Eu vou pegar o enxergar aqui. Viado, aquele capote que eu levei. Nossa, eu fiz super produção, Bruno. Mano, nossa barraca já tá... Ih, senta um pouco. Depois você monta esse colchão aí. É, não vai dormir agora. Nossa barraca tá armada. A gente vai tentar fazer a fuga funcionar. Tiago já montou no arguilho, né, Tiago? Tá fomegando? Tá acendendo. Vai ficar uma maravilha. Vamos tomar uma coquinha. Isso, mais um gole de coca. Me dá um coca, porque eu tô estressado, viu? Nossa, cara. De verdade mesmo, eu tô achando... Quer uma coquinha, né, Léo? Um pouquinho bagunçado só. Mano, é que foi de última hora, mano. E tá de noite, né? E tá de noite já, né? Didi, vamos arrumar? Vamos, deixar bem arrumadinho. Vamos acordar? Colocar uns bancos. Isso. Dar uma limpada. Mano, tô com você. Demorou. Fechou? Oi, Tiago. Oi, Tiago. Não sei, velho. Não sei se é seu cavalo. Parece que tem alguma coisa andando essa pirosa aqui. Tem uns barulhos, mano. Eu floreste também uma noite boa. Vamos dar uma alumiada lá pra trásão, viu? É a sombra? É sombra? Ah, é eu? Não, mas eu vou falar pra você. Eu não tenho coragem de ficar num bagulho aqui sozinho, mano. Sozinho também não? Mano, eu também não. Mas tem alguma coisa estalando aí. É que ele tá na floresta. É. E tá ventando um pouco. E venta. E uma árvore bate na outra. Mas parece que não tá ventando. Viado, meu cavalo fugiu. Não acredito. Não é, ele tá batendo um pouco. É não, pô. Acho que ele tá nadando um quadro pro outro, hein? Você viu? Vem com a luz lá. Deixa eu ver. Viado. Ah, pronto. Ah, não consigo ver nada. Aqui, aqui, olha. Cadê ele? Olha ali, olha lá. Oi, ele tá mordando a corda. Ele quer fugir. E o que é? É que ele é altão, né, mano? É. Ah, por isso. É ele que tá fazendo o barulho lá. É ele que tá batendo a árvore, ó. Tá vendo? Tá muito a árvore? Ele tá brincando. Ah, não. Tá suave. É o cavalo. Gente, tudo que nós já ouviu é o cavalo. Isso. E outro. Eu amarrei ele bem, tá ligado? Uhum. Rapaziada, eu não vou pegar ele aqui, ó. Vou amarra ele aqui. Nesse galho. É, rapaziada. O nó cadê foi forte, né? Você viu? Mano, eu aprendi a fazer o nó de cavalo. Ele não vai conseguir sair. Mas fechou. Eu pensei que alguém tava pegando ele. Pô, vamos servir todo mundo aí. Quer um copinho, Leandro? Que pega a água. Tem um copinho, Leandro? Tá chuva, viado? Parece que vai chover. Ah, não. Não, parou. Acho que é só a árvore balançou. Boteu a árvore, vento e caiu a água. Obrigado, eu vou falar pra você que eu tô com medo de ficar aqui, se você não tá botando fé. Mano, eu tô com medo também, juro. Eu tava com medo do meu cavalo, mas agora que eu vi que ele tá fazendo barulho, tipo... Tá suave, né? Vou bater com o carvãozinho, então. É, a gente fica pensando, a gente fica com mais medo. Vamos esquecer. É, rapaziada. Então é isso. Falar o acampamento dos moleques, já já vou encher o colchão, colocar pra dentro da barraca e bora, bebê. Vou deixar meu cavalo pousando hoje aí. É, suave. Suave, né? É isso aí, pai. Vai lá, Leandro. Pega uma cadeira pra você e... Descança. A gente tá segurando a câmera de todo mundo, mano. Coitado. Vamos tomar uma rotinha agora. Toma uma coquinha aqui, ó, tá? Cadê o teco? É, vai pra câmera rapidinho, hein? Tô sem câmera man. Eu também. É horrível. Já é, eu já? Depois que você desligar a câmera. Desliguei. Mentira, você não desligou. Desliguei. Ah, claro que eu desliguei. Eu desliguei. Não. É, claro que eu desliguei. Não, Bruno, olha aqui, ó. Tá desligada, Leandro. É, viu? Ó, pode ver, não tá nada. Ó, vou desligar ela agora. Ela não faz barulho. Ela faz o barulho e na hora desliga. Ó, quer ver? Eu vou desligar, ó. Viu? Vocês viram? Ah, vai tomar no rabo. Desliga logo. Aí, agora o Thiago, depois que eu desliguei a câmera, ele passou na erguinha. É. Já é? Ó. Ó, coloca mais fogo aí. Muito bom. Coloca fogo aí. Muito bom, Leandro. Aí, ó. Nem vou te falar nada. Só um pouquinho. Aí, ó. Agora pega fogo. Agora é o acampamento de verdade, ó. Tem madeira disso aí. Coloca a madeira lá, Thiago. A madeira tá molhada, mano. É, a madeira é pra pegar. É isso que eu tô falando. Isso aqui é acampamento. Isso aqui é fazenda. Pô, vamos fazer um segundo. Eu vou atrás de madeira. Me dá aqui. Eu fui pro celular, mas agora... Vai lá com a luz. Nós tá aqui pro Minecraft, Thiago. Vai minerar, vai pegar madeira. É, ele vai ficar aqui de boa. É. Vamos lá. Falou, pai. Galera, vou atrás de madeira, porque esses caras aqui não sabem fazer fogueira. Vocês definitivamente não sabem nada sobre fogueira. Isso aí, eu só tô jogando feno. Vocês estão errados sobre fogueira. Deixa aqui, eu vou lá. Eu já vou ver seu cavalo, que seu cavalo tá esquisito. É, vem lá, por favor, Thi. Fica aí, que eu já venho. Vai lá. Vai lá, que você tá com toda a nossa luz. É mesmo, Thiago. Não vai ficar aqui só na luz da fogueira. Olha lá, velho. Tá escuro agora? Tá. É um botão embaixo dele, hein. Ah, moleque! Mano, vai ter que jogar feno aqui, viado. Senão ele vai ficar no escuro. Vai, viado, por favor. Vai ter que escuro, né? Aí. Aí, a avanada ficou nero de novo. Boa. Que que você já me mexeu sozinho? O Thiago tá lá. Que viado! Que isso? Eu acho que foi o cavalo. Esse cavalo não pode bater a pata. Mas o cavalo tá pra esse lado aí? É isso, rapaziada, o Thiago foi lá pegar a coisa, meu cavalo tá lá em cima, daqui a pouco eu vou encher o colchão, uma narguinha agora, né, Bruno? É, vamos pra uma narguinha. Tá. Ah, moleque. Vamos embora, papai. Deixa eu ver se o rocha que você montou lá tá bom. Ó, veio, veio, veio. Veio. Olha lá, que gostoso. Nossa. Nervoso, né? Delis, mano. Delis, né? Nossa. É isso, papai. Achou, Thiago? É, eu falando, o cavalo tá maluco, tá puxando. Pô, seu cavalo tá muito estranho, mano. Não sei, ele tá arrastando o chão. É? Olha lá. Ai, ai caramba. Nerv, vem aqui, vem aqui, tem um bagulhinho, ó. Olha lá, viado, o bagulho que eu falei pra você que apareceu pra mim. Vem cá, vem, vem cá, vem. Não é zoeira, não é zoeira, ele tá pegando seu cavalo. Olha lá, viado. Olha aqui na camada, ó, lá, lá, lá. Que isso? Ô, ô. Ô. Sai da área. Olha lá o cavalo. Por isso que o cavalo tá com medo? Olha lá, olha lá, olha lá. Ô, Paulo. Ai, cacete. Ô, irmão. Pega, 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 pega. Eu falei que tinha um bagulho, viado. Olha o cavalo, tá vendo? O cavalo tá doido, ó. Por isso que ele tava com... Bate-se-ba... Ixi, arrancou até o cabreço do bagulho. Cuidado aí atrás do cavalo, Léo. Tomar um coice. Ô, ele ia roubar meu cavalo. Olha aqui, ó. Olha isso, mano. Arrancou o cabreço do cavalo. Olha aqui, velho. Olha o jeito que ele tá, mano. Olha o jeito que ele tá. Ele tá morrendo de medo, mano. Ele estragou meu freio. Ele cortou meu freio, mano. Não consigo mandar de cavalo mais. Olha lá o cavalo tá. Olha lá o jeito que o cavalo tá, mano. Léo, você não quer colocar ele mais pra dentro? Mais pertinho da gente? Hã? Ele tá com medo do bicho, mano. Olha o olho dele, velho. Ele tá morrendo de medo. Olha, tadinho, ninguém tá morrendo. Olha o olho dele. Tá vendo? Você viu o capeta, veio aqui? Eu falei pra você, mano. Tinha um cara com um bagulho de laranja, tudo vestido. Vocês não tão botando fé? Olha, arrebentou o freio, mano. Cortou o freio, ó. Ele arrebentou o freio? Arrebentou, velho. Ele cortou. Ele deve estar com uma... Um bagulho de cortar. Ele... Será que ele queria roubar seu cavalo? Ele queria roubar meu cavalo. Acho que ele não conseguiu desfazer o nó, sei lá, alguma coisa. Viado, seja lá o que... Cortou mesmo. Cortou. Cacetada. Ô, meu Deusão. Ô. Ô, tem alguém aí? Ô, Renato, é você, mano? Rê? Ô, Léo, você quer colocar ele mais pra dentro? Olha o jeito que o cavalo tá, mano. Tá muito assustado. É, Léo, se você não deixava o cavalo aqui, não. Eu vou falar pra você que já não tô nem mais com vontade de dormir hoje aí, mano. Mano, o cavalo tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo. Verdade. Olha, Léo. Vamos embora, vamos embora. Rapaziada, é o seguinte, mano. Tentaram roubar meu cavalo agora. Mano, eu acho que foi tentativa de roubo, juro. Por isso que o cavalo tava agitado. Você viu? Sim. Mas a gente colocou o cavalo mais pra cá agora, né? É. Rapaziada, eu não gravei, mano. Eu vou pegar da sua take, tá, Thiago? Pode pegar, pode mostrar pra ver que vai zoeira, né? O Thiago tava agravando, mano, lá pra cima. E aí eu deixei a câmera aqui embaixo, porque o Thiago falou, Léo, 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 mano, tenta até pegar seu cavalo. Aí subi, mano. Tinha uma pessoa lá que arrancou o freio. O freio, pra quem não sabe, é o que dirige o cavalo. É o volante do cavalo. E tava arrebentado, mano. Tava cortado. E cês viram, mano? Deu o nó perfeito ali. O cavalo não fugiu, não saiu. Tava ali. Ele tava muito assustado, tá ligado? Aí eu troquei ele de lugar pra ele ficar num espaço mais aberto. E... E, mano, tá lá. Agora é o seguinte, gente. Já tá ficando tarde. Tá. Vai dar meia-noite agora. Vamos encher o colchão e... Eu acho que agora é o quarto. Vamos dormir? É. E a gente acorda bem cedo da manhã. Beleza? É, deixa a fogueirinha. O Thiago tá pegando umas madeiras ainda. O Thiago tinha saído pra pegar madeira, né? Você nem pegou. Eu não soube nem só assim, não. Thiago, pera aí. Tem uma aranha aqui, ó. Ah, viado. Ô, ô. Vira, 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 vira. Ô. É verdade. Pera aí, pera aí. Olha aqui, olha aqui. Nossa, que cara idiota. Achei que era uma armadeira. Na hora que eu olhei, pensei que tava sujo aqui. Mas não aguentei. Mas é isso. Vamos encher o colchão aqui. Boa sorte, Léo. Ô, Loco, nós vamos encher cada um pouquinho. Como assim? Hã? Eu vou encher um pouquinho aqui. Olha que legal. Eu não tô gostando desse aqui. Eu vou encher um pouquinho, não. Por quê? Não. Ô, Loco, vai ser muito legal. Olha, vem cá pra vocês verem. Vou colocar o colchão ali dentro já, né? Ah, mano. Isso ali é bom, hein? Não ia aqui pra cá, ó. Meu Deus, eu boto aqui, ó. Aí, ó. Vou colocar aí dentro já, hein? Tá. Oi, Brandon. Oi, Brandon. Tô, eu vou encher um minuto. Tô, eu vou encher o colchão aqui, então. Tô, eu vou encher o colchão aqui, então. Tô, eu vou encher o colchão aqui, então. Rapidinho. Vamos ver se você sabe fazer alguma coisa. Tô louco, pai. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é especialista. O que é isso? Parece que quebrou. O que é isso? Cadê? Ah, eu não quero ir, viado. Minha cabeça tá doendo. Cara, isso é alguma... É um aviso. Isso é um aviso. Não ia pra trás, né, meu Leandro? Não, não. Vira aí. Isso é um aviso, cara. Ô, seu Zé Ruela, cadê a bomba certa? Tá quebrada aqui, ela. Aqui o resto, aqui o burro. Vai, viado. Quebrou? Não quebrou, não. Quebrou sim. Não, só você raspear. Caramba, as coisas do Bruno é tudo quebrada, viu? Tem que quebrar. Aí, deu certo. Rapaziada, eu vou encher isso aqui. Ixi, tá vazando compreensão. Não tá vazando força. Não, tá funcionando. Mano, vamos dar um jeito nesse colchão aqui. Porque não sei o que aconteceu aqui nessa bomba. Não tá enchendo? Mano, não. Vou te fazer uma parada. Confia. Ó, Bruno. Tá um colchão aí? Tá. Eu achei que seu acampamento tinha as coisas. Mas errasse. O que? Eu vou dormir em cima do feno? Você vai ver que confortável, cara. Ele vai encher a barraca de feno. Mas era só arrumar aqui, Bruno. Ó, tá até enchendo agora. Tá? Aham. Mas como que ele é mais... Viado, olha, ó. Eu vou dormir no feno. Olha o conforto. Eu vou dormir no feno, Bruno. Olha o conforto e me fala. Só um negócio que... Quebrou. Deita lá e me fala. Deita lá e... Isso aqui é o travesseiro. Ó. Você vê? Ó, lá o travesseiro. Deita. Mano, vamos ver. Viado, os... Os cowboy raiz dormem assim, viado. Viado, nervoso. Olha aí. Pera aí, deixa eu só espalhar aqui um pouquinho mais. Os cowboy raiz dormem assim, viado. Não é perigoso ser aranha aqui, não? É, que como a gente acabou de colocar esse feno é novo... Não, né? Não, daí ele deixa a barraca fechada. Vou dar uma espalhadinha, então. Vai ficar fofinho. Vai ficar fofinho aqui, ó. Ô, louco, nervoso. Deita, coloca a cabeça lá, vamos ver. Nossa, gostei, mano. Ó. Viado, fala se não tá da hora. A ideia foi boa, mas tá confortável. É, deve ser moldar, né? Tem que colocar certinho, ó. Aham. Faz um tufim pro travesseiro. Aí, ó. Agora ficou deles, ó. Ó. Isso. Nossa. Mano, é tipo um cachorro quando fala... Nossa, certinho, Bruno. Cachorro ser certinho. Aham. Ó lá, ó aí, viado. Nossa. Dá pra dormir, fala aí? Dá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou tirar aqui. Que quê? Como assim? Que isso, cara? Vai tirar a roupa na nossa frente aqui? Não, eu só vou dar uma breeda. Ah, tá. Pra me tirar aqui as coisas, tá ligado? Que coisa, cara. Léo, que isso? Que isso, cara? Não, mochou a bota. Vou tirar tudo, eu vou dormir já. Ah, tá. Eu já vou fechar aqui, já. É, fecha. Deixa ele que eu... Faça que ele quer ficar nu na nossa frente. Fecha aí, fecha aí. Tchau, Léo. Peraí, peraí. Boa noite, cara. Boa noite, mano. Durma com os feno. Tá louco? Falou. Ô, e Daniel? Minha câmera aí. Pega aqui. Fechou? Falou, rapaziada? Quer a luz aí? Não, não, não. Não tô de boa, mano. Falou, Bruno, fecha aí pra mim. Fecha aí? Ô, Tia. Oi. Você vai dormir com quem? Fez fazer? Mano, não. Agora com o feno não dá. Quê? Vem cá ver, viado. Com o colchão embaixo? É. O colchão não encheu, filho. Com quantas armadeiras tem aí, será? Não tem. Não acabou o feno novo. Ah, você cadou o que tava novinho? Um quadrado, aham. Ah, então tá bom. Aí, né, fecha a barra. Viado, ficou bem caseiro, hein? Ficou nervoso, né? Não, ficou bem. É, mas eu vou ficar com o bumbum. Ficou bem pião. Vou dormir assim, ó. Ficou bem pião, mano. Sai louco. Ó, ó, se liga, ó. Tá ligado? Vai ficar certinho. Nossa, você tá dormindo bem? Parece que eu trouxe travesseiro. Não, tá da hélice. Bom, rapaziada, é isso. Eu vou dormir aqui hoje. Mano, eu vou fechar aqui pra não entrar nenhum tipo de inseto, nenhuma aranha. Bom, gente, então, bora dormir. Vou dormir aqui, ó, nos fenos hoje. Vai ser engraçado demais, vai ser muito, tipo, vai ser muito louco, tá ligado? Vai ser um acampamento de verdade aqui, porque... Mano, quem... Quem já dormiu no feno... Aí, eu nunca dormi, vai ser a primeira vez, vai ser uma experiência, tá ligado? É, esse acampamento do Bruno vai ser massa de ficar. E eu só tô preocupado um pouquinho com o meu cavalo, porque, mano, ele quase foi, mano. Acho que tentaram roubar ele, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Até amanhã. Mano, você tá doido? Eu fiquei perto daquele fogo, eu tô com a cara vermelha, ó. Tô com muito, muito... Muito calor. Mas é isso, vou... Vou descansar um pouquinho. E até amanhã, rapaziada. Tomara que não aconteça nada com a gente aqui nesse acampamento, né? Tô com um pouquinho de medo, mas vai dar tudo certo. A gente já acampou várias vezes, nunca deu nada. Então, até amanhã. Fica com Deus. Boa noite, meninos! Olha, os caras pegaram pra ele fazer uma rontinha, mano. Ah, beleza. Eu vou descansar, tá? Bom dia, bom dia, rapaziada. Mano, o que eu passei de frio nessa noite foi brincadeira, irmão. Nossa senhora, não tinha como, pai. Juro. Dormi aqui nos feno. Ai, velho. Nunca mais eu faço isso, mano. Foi uma experiência horrível. Mas eu fiz. O que é, tchau? Não entendi. Não, pô, vamos jogar fora. Os meninos já acordou, já tá levantando o acampamento. Salve. Salve, Bruno. Opa. Bruno, você tem uma cara mesmo? Hã? Ou eu arrumo um colchão, ou eu vou sair fora do acampamento, gato. Não, mano, a gente vai pra financiar. Tô quebrado. Sério? Muito. Pô, mas seu colchão não encheu também, né? Muito, muito, muito. Foi horrível. Tipo assim, eu passei muito frio e a cama tava super dura. Eu não consegui dormir de noite. E aí, tio? Ah, gato, minhas passas tão arrebentadas. Vamos vazar? Bora. Você já pegou na argile? Já, aguarde. Tá, eu vou colocar aqui a bota, eu vou te ajudar aí. Aí. Tô aqui, ó, bota. Ai, vamos. Nossa, onde é que ficou minha barraca, rapaziada? Tipo, pode ver que eu dormi caindo, ó. Vamos nessa, galerinha. Vamos nessa. Tá saindo vento agora? Aqui tá. Ué, antes não tava. Esse aqui não sabe usar. Ué, mas tava quebrado. Agora não tá quebrado. Faz vento. Ah, tá saindo agora, Thiago. Nossa, eu dormi no chão, viado. Nossa, que bosta, mano. A fogueira que a gente fez ontem não esquentou nada, porque não tinha madeira pra queimar. A gente ficou colocando só feno, feno, feno. Aí queimava e apagava. Queimava e apagava. Ó, esse pegador aqui vai levar também, né? Fazer, estamos subindo o acampamento, entendeu? Que a gente vai lá pra cima, pra sede. E... Acho que... Acho que dá uma chapeta lá dentro do barraco ali, ó. Nini, nini. Aí, vai, vai, vai. Aí. Valeu. Agora sim, Titi. Preparados, amigos? Subindo o acampamento, então vamos abandonar a hospedagem Bruno Barretos Imobiliari. Eu também. Te juro. Bora, bora. Bora. Cara, cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo, viado? Sai, sai, sai. Viado, cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Viado, mano do céu. Ele levou o cavalo, velho. O cara levou o bagulho, viado. Mentira, mano. Aqui, as partes aí, ó. Foi embora, viado. Mentira, viado. O que é isso aqui no chão? A ferradura do bagulho. Aqui é a ferradura dele. Mentira, viado. A ferradura dele, velho. Olha aí. Mano, o que aconteceu, velho? O cara levou o cavalo. Levou. A ferradura do cavalo. Vamos subir, vai, vai, vai. Vai subir. Pera aí, viado. Os bagulhos ficam todos aqui, mano. Ele arrancou tudo. Esse é o do seu cavalo? É. É o freio do cavalo. É o freio do cavalo, arrebentou, ó. Fala o freio. Olha aqui a parte do freio que cortou. A outra parte. E aqui é ferradura, velho. Vamos subir, vamos falar pra rapaziada. Vamos perguntar, ó. O que o cavalo sumiu, mano? Calma, ó. Não, pavora, porque é o seguinte. Onde não botou o bagulho pra conhecer, seja lá o que for. Ou o seu cavalo escapou de medo, ou o bagulho pegou ele. É um dos dois. Se ele escapou, ele vai estar por aqui. Entendeu? Calma. Viado, meu cavalo, mano. Pelo amor de Deus, viado. Porque aqui é muito grande, não dá pra saber, tá ligado? Pelo amor de Deus, viado. É não, pra cá ele não foi. Ou ele pode estar no meio da floresta também. Tchau, tchau.